Seja, vai se vai, que não é bom não fantira, que eu vou falar, eu vou falar Seja, passei Seja, passei Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 o 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